Bom, aqui é onde foi colocado o telefone Entendi Entendi E aqui Aí fecha aqui Aí ele fica assim Aí daqui mostra esse pedaço aqui Entendi Aqui no meio é onde fica aquele tecido separando, né? É, aqui Eles colocam aqui Ó, eles botam aqui Aí põem um copo Assim Geralmente fica um copo aqui na frente Porque foi a parte estéreo e a quebra Contaminada Entendi Entendi E a equipe toda fica pro lado de cá Ah, então de lá Não consegue ver diretamente esse pedaço daqui Exatamente Porque eu tentei gravar O salto Não, por cirurgiões Um anestesista Um técnico que é mais impediata Porque hoje Agora ele tá com capote Mas antes ele tava sem capote Então dá pra fazer um movimento Assim, ele conseguia Entendi Aqui assim Tchau 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 Obrigado.